Fala galera maravilhosa do YouTube, é o seguinte, vai começar um especial aqui, que eu vim pra São Paulo, vou visitar várias obras, vim participar de um treinamento sobre AFES, pois é, sobre AFES. Você sabe o que é AFES? É um sistema de acabamento de fachada, se você não conhece, você deveria conhecer, porque é um sistema maravilhoso, e tô aqui em São Paulo, porque vai estar acontecendo um treinamento da STO, e eles vão mostrar passo a passo como é que a gente executa o sistema AFES e fachadas de STO para ele. Vai ser muito bacana, vai ser uma sequência de vídeos que você vai ter aqui no YouTube. Então se você quer saber sobre fachada AFES, se você quer ver uma obra de STO FRAME completa que a gente vai visitar, e também uma obra só de fachada, pois é, fachada de concreto com o STO FRAME, não deixa de acompanhar esse especial, ele é no São Paulo. Então vou pra cima que eu vou mostrar titinho por titinho. E hoje a gente tá aqui, ó, na Jeep Center, na Jeep Center de Javaparo, na Avenida Vereador João de Luca. Tá com um super galpão de STO FRAME, gente, olha que pilar lindo. Eu adoro, eu adoro, não sei vocês, mas eu adoro. Pois é, e a loja tá novíssima, acabou de mudar de endereço, um endereço bem melhor, e você podia vir visitar, viu? Vem visitar aqui, vem visitar esse galpão de STO FRAME maravilhoso. Aproveita e vai ficar um mostrado do AFES aqui também pra vocês poderem estar olhando sempre, viu? Então acompanha o especial, vem comigo, e devagarinho, devagarinho eu vou mostrar as coisas. Então, ó, primeiro a gente fez esse mostruar aqui, ó, é uma paredinha, tá vendo? Com janela. Aí tem o rodapé com as notícias. E o que que é legal, a gente consegue fazer o sistema AFES diretamente no OSB. Pois é, a gente consegue fazer no OSB, porque a gente trabalha com o material, que é o que eles estão mostrando ali agora, o Gold Coat. Eu adoro o Gold Coat. É um permeabilizante que protege a placa. Então, ó, você aplica Gold Coat e depois você coloca ela, tá? Gold Coat, coloca a ponte de permeabilização e a placa ficou toda protegida. Agora, o importante, você pode fazer isso com fachada só USB. É o único caso que você pode usar só o USB na fachada. Mas é até dois pavimentos. Não pode ser mais que dois pavimentos. Faz todos os dois pavimentos, não pode ser. Os materiais da escola. Aí a gente fazia o basement deles, esse primer é desse direito. Eles chamam as telas de cobertura, as paduras, os pincéis. Maravilhoso, né? Vamos acompanhar com. E a galera que é pronta para fazer uma forma. Ó, então, pessoal, a gente vai instalar agora o Gold Coat. O Gold Coat é a membrana líquida. Vocês podem ver, ó. É um balde. Não vou pôr a mão. Não vou pôr a mão. Não, ninguém vai pôr a mão, não, isso aqui. Parece uma meleca amarela. E aí, antes de você botar, você tem que ter a junta de dilatação entre a placa e a fundação de 5 milímetros, pelo menos. Ou seja, meio centímetro para quê? Não subir umidade por capilaridade na placa. E aí a gente vai fazer o tratamento com a fitinha e ele no rodapé. Primeiro procedimento, viu? Ó, então a gente passa no rodapé. Botamos a fita. E agora outra camada, viu? Cobrindo a fita nesse momento. O que é legal? A fita aqui, ó. É meio tecido. Não é qualquer fita, não é papel, viu? Vamos a ferramenta aí para o cantinho. E aí, primeira etapa, tratar o rodapé todo. Para não subir a umidade ascendente no sol. Agora vamos para a segunda etapa. A gente já tratou o rodapé. O encontro do steel frame das placas com a fundação. Agora a gente vai para o tratamento do quê? Da junta das placas. Com a mesma coisa, gold pouch. Só que dessa vez a gente não vai usar mais aquela fita branquinha que parece um tecido. A gente vai usar uma outra fita. Porque ela também parece um tecido, só que ela é cinza. Teladinha. E a gente vai mostrar agora como é que a gente faz. Então, primeiro, a gente está cortando a fita para onde vai as juntas. Em seguida, a gente vai começar a passar o gold pouch na junta. Para depois colar essa telinha daqui. Cadê? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Aqui, ó. Vocês estão vendo como é que é essa telinha? Tem um tecido e tem essa fibra cinza. E ela que é responsável. Então, no rodapé, a gente usou aquela branquinha. E nas juntas, ó, a gente vai botar essa cinza. Ó, aqui desse lado o pessoal já foi. Então, eles passaram o gold coat primeiro e depois eles botaram a fita e deram uma outra demão do gold coat. E assim a gente cai. E ó, rodapé como é que está aqui. Olha o detalhe de canto aqui. Não pode ficar, viu? Enrugadinho. Estão cortando para tirar o enrugadinho. Agora vamos esticar. Estão tirando a medida. E isso tudo é para o tratamento da impermeabilização das placas, proteção das placas. E o que que acontece? Quando você faz isso, você não precisa da membrana de vapor. Sabe aquela que a gente usa normalmente? Pois é. Ela substitui a membrana de vapor. É uma membrana líquida. Mesma funcionalidade. Até bem melhor. E eles colocam aqui. Então, na quina interna a gente centraliza e bota metade para um lado e metade para o outro. Está vendo? Na quina a gente está usando uma fitinha mais larga para poder. Metade para um lado e metade para o outro lado. E com o pincelzinho, vai ajustando aqui na quina. Então, agora, detalhe do canto da janela para você não ter problema de infiltração na sua casa. Vamos mostrar o detalhe que é feito. Funciona que é uma maravilha, viu? E tem as fitinhas de canto que são fundamentais. Primeiro, a gente passou gold gold, está vendo? Que a gente pegou e fez essa marcação. Passa o material nas bordas da placa e no aço. E o mais legal, tem a fitinha já cortada certinho para você conseguir facilitar um, viu? Bota uma parte virada para o aço e outra parte virada para a porta. E isso aqui vai garantir que você não tenha problema de entrada de água. Ó, ficou dobradinho, viu? E aqui tem o vinco da fita. Ó, o vinco aqui, o vinco aqui. Isso tem que estar alinhado com a placa. Agora a gente está dando a outra de mão por cima para grudar, viu? Estão vendo como é que fica? Ó, aqui eles já estão fazendo aqui a parte de baixo, ó. Aplicou. Esse é o detalhe para a janela, não dá problema de entrada de água. Viram só? Aqui, ó. Passou o gold coat e aí fica tudo coberto direitinho. Agora vira por fora. Isso. Negócio bonito. Então, ó, depois daqui. Dobrou. Passou mais gold coat. Meninos, o que vocês vão fazer agora? Conta aí. Fazer a quina. Vai fazer a quina? Isso. Aí pegou a fita mais larga? De seis. De seis? Show de bola. Agora a gente vai passar gold coat, né? E depois colar a fita. Aí. No aço também. E o que é legal? O gold coat, ele gruda no USB e no aço. Porra, a ponte de aderência dele é fenomenal para ser muito inscrito. Depois eu dou umas sacadas para vocês na hora de instalação de janela, viu? Que ele ajuda muito. Vai, instrutor. Fala aí, instrutor. Você põe a metade aqui, olha. Para baixo, para cima. E vira. Tem que estar sempre esticadinha, né? Sempre. Não pode ter enrugado. Nada enrugado, viu? Vamos esticar aí, Márcia. Dá um sorriso para a câmera. Não aparece, não. Não, não, não. Ó, no muro, cortou um pedacinho. Cortou do pedacinho e virou. No topo de toda a parede tem que fazer assim? Mas aí depois a gente tem que pôr um rufo, né? Em cima. Ah, tá. A primeira parte aqui do nosso sistema a gente já está finalizando, que foi o tratamento das juntas, janela e rodapé. Vou explicar, dar uma passada geral em tudo que a gente viu aqui, fechou? E aí depois a gente vai para o cobrimento total. Então, ó. Aqui a gente fez o rodapé com aquela fita de tecido, né? Em que você no fundo teria fundação, fundação, uma fresta de dilatação e a nossa placa de substrato. A gente tratou as quinas vidras com a tela de 6, as juntas, tela de 4, cabecinha de parafuso, um pedacinho, tá vendo? De tela. As quinas também, tela de 6. Janelas a gente usou aquelas quinas prontas. Lembrando que a parte dobrada de fita vem para a parte interna e depois... Tela de 6 também aqui, virando no perímetro. E o importante, a gente fez a primeira colagem. Depois tem que secar e a gente dá a segunda demão. Depois que deu a segunda demão, que a gente vai fazer o cobrimento total. Moleza, né? E viu como é que fica bonito? Olha, eles estão cobrindo tudo. A placa vai ficar toda amarelinha. Olha que bonitinho, amarelinho. Aí dá um reforço no cantinho, né? Mas vocês estão vendo? Tem que ficar amarelinho assim, ó. Essa parte aqui é muito fácil, né, gente? E aí dessa forma aqui você não precisa da membrana de vapor. Já protege a placa da umidade, de tudo. O vaporante sai, respira. Maravilha. Vamos agora para a segunda parte que a gente vai ver aqui com o pessoal da Store. Vamos ver sobre textura. Adoro a textura deles. William, fala sobre a textura. Que tem silicone, que eu mais tenho na textura. Por que é diferente a textura? Conta aqui. A primeira diferença é permeabilidade ao vapor. Se você não sabe o que é isso, lembra da membrana hidrófuga. É por isso que você colocou ela lá. Mas se você pintar com uma tinta normal, para onde vai a transpiração? Então, textura stock, hidrofugante. Hidrofugante. Não faz aquelas bolhas d'água, viu? Ele fala bonito, viu? Mas no fundo é para não dar aquelas bolhas d'água feias que dá na fachada. Então, primeira etapa. A gente vai fazer aqui uma placa de gesso para testar a textura deles. Porque é uma textura na desenpenadeira. Na primeira etapa que a gente vai passar, primer sempre. Primer para preparar a superfície. Ele que garante que você tenha pontes de aderência e não vai ter descolamento, nada assim do tipo. Nenhum tipo de problema. Então, a gente está aqui na placa de gesso mesmo, né? E vai aplicar o primer. Enquanto isso, o gold coat ali está secando. E vamos ver de textura. Então, colando a texturinha aqui, o primer. E daqui a pouco a gente vai aplicar na desenpenadeira. E você vai ver uns efeitos muito legais. E lembrando, é uma textura diferenciada. A textura que a gente vai ver para a estour. Para o steel frame, é o melhor que tem. Melhor opção que você vai estar encontrando. Fechou? Vamos lá. Eu sei que está boa a quantidade de selador. Tem regra? Cobrir o espaço é legal. Cobrir o espaço está bom. Sim. Mas pode ter uma falinha ou outra, porque é só selador, né? Pode. Pode ter. Não precisa estar 100%. E são quantas de mão? Selador só uma. Só uma de mão? Só uma. Show de bola. E aqui a gente vai aplicar a textura branca? Isso. Por isso que o selador é branco? Sim. Então tá. Voltando no almoço, o nosso primer secou. E a gente vai aplicar agora, nesse momento, a textura. Aí vocês vão ver como é a textura na desempenadeira. E como é a movimentação certa da estour. Vocês vão ver. Eles têm um truque, né? Para não deixar nada marcadinho. Fica uma beleza. Fica bonito, bonito. Vou mostrar agora. Vem cá. Nunca usar peso, ó. Cadê? Vai fazer para baixo também, Marcos? Vou fazer duas imagens. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui de lado. Deixa eu pegar ele de lado aqui. Ó. Não é para tirar a textura. É só espalhando o sabuzão. Isso, ele espatulou ela. Agora ele precisou organizar os grãos. Ele vai organizar fazendo esse oito. Bem fácil. E qual é o tamanho desse grão daí? 1.0. 1.0. É o mais fininho que tem, né? Para esse tipo de acabamento, sim. 1.0. Então, galera aqui finalizando a textura. Vocês estão vendo a diferença da textura com o desempenadeiro da estorpe. Acabamento que fica, né? Maravilhoso. Enquanto isso, lá atrás está secando o nosso gold coat para a gente evoluir. Hoje a gente vai fazer colagem de EPS. Você vai ver só. Vai ver como é que fica, gente. Que coisa maravilhosa. Todas as etapas, os materiais, as ferramentas para você fazer a sua obra em EPS. E o que eu quero mostrar para você agora? Como é que fica a fachada depois que a gente pinta ela com gold coat, né? Que é o material impermeabilizante. Vocês estão vendo? Vou virar a câmera para a gente olhar com calma. Ó, então você vê que aqui a gente tem, né? As fitas virando, os detalhes. Você vê que fica uma camada mais emborrachada. Ai, que ruim horrorosa, viu, gente? Liga não. Mas tá vendo? Fica uma camada mais emborrachada. Ó o detalhe aqui na janela. Isso aqui, ó, é a garantia que não vai entrar água, não vai filtrar água. Viu? Muito importante essa capa. Lembra dos reforços dos cantos? Não dá nem mais para ver. Então tem que ter um cobrimento muito bom para você não ter problema de infiltração na sua casa. E o rodapé aqui, ó, aquela fita mais larga de tecido que a gente viu. Ó, estão vendo? Todos os detalhes. Janelinha. Lembra o canto interno? Os meninos aqui, ó, que fizjaram o cantinho? Canto interno aqui, ó. E aí bacana que vocês viram? A gente usou o USB. Não precisa de uma placa cimentícia. Própria USB até 12 metros, né? A gente consegue fazer. Vamos dar a fita mostrando, ó. Inclusive é isso quando a gente faz, viu? Para os panos. E aí você vê, ó, a espessura da textura. Tá vendo a espessura? Legal! Segunda camada agora. Caraca, vai ficar amarelo, viu, gente? E aí deixar secando para amanhã, não é isso, Ari? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Vamos aplicar a segunda camada e amanhã vai estar seco para a gente fazer as etapas, viu? Importante deixar secar. Tempo de secagem. Fundamental para não dar problema. Vão ver secagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri